Olá, no TCE Notícia desta semana, vamos falar sobre o programa de estágio do TCE. Conosco no estúdio, Gessilda Esteves da Silva, assessora da Secretaria-Geral de Administração e responsável pelo programa de estágio do TCE, e Marcos Aurélio Carvalho, assessor da Diretoria-Geral de Informática. Eu quero agradecer muito a presença dos dois aqui no nosso estúdio e já queria começar perguntando como é que nasceu essa ideia de fazer um programa de estágio no TCE. Bem, a questão do programa de estágio do TCE é uma ideia um pouco antiga, deve ter alguma coisa perto de três, quatro anos, mas eu creio que três anos, já na gestão do presidente e o conselheiro Jonas, que surgiu esse interesse em ter um programa de estágio no TCE. Havia uma preocupação se faríamos ou não o programa justamente pela característica de um estágio que normalmente gera no estagiário aquela ansiedade, vou ser contratado, não vou ser contratado, e no caso do tribunal isso não poderia acontecer. Mas, desde 2011, esse processo vem sendo gestado dentro do TCE e, finalmente, em 2013, o programa surgiu. Primeiro, com marco legal, a gente, o tribunal desenvolveu, ou, desculpe, instituiu a resolução 279 de 2013, que estabelece as características do nosso programa, que determina todos os critérios para esse programa e, depois, desenvolvendo uma parceria com uma instituição especializada na área para que a gente pudesse ter esses estagiários junto às nossas atividades. Só que dá muito mais trabalho fazer um programa de estágio do que contratar estagiários separadamente, né? Por que essa escolha pelo programa de estágio? Não, essa questão que você coloca é uma questão extremamente importante, Renata. Originalmente, a gente tinha pensado em desenvolver parcerias com as instituições de ensino, que seria também algo fantástico. Mas sempre poderia haver a possibilidade, primeiro, que a teria que ir a cada instituição, né? Desenvolver esse relacionamento individualmente com as instituições. Então, em 2013, o que se pensou foi fazer uma coisa que pudesse abarcar o maior número de instituições e que esses estagiários pudessem chegar até nós de uma maneira mais consolidada. Então, a resolução de 2013, ela permite que o tribunal desenvolva, por meio de um procedimento licitatório, a contratação com uma instituição especializada na seleção e na administração de programas dessa natureza. Houve um procedimento licitatório, algumas instituições participaram, instituições conhecidas na área, Fundação Moods, Talento Carioca, o CIE, que no final ficou o nosso parceiro, e outras participaram desse procedimento licitatório. E, no final, a instituição que ofereceu a menor taxa, na verdade, não é nem taxa de administração, a menor remuneração por estagiário, no sentido de administrar o programa, que é diferente de uma taxa de administração. Na verdade, esse valor que é pago é justamente para cobrir, custear a seleção, a busca por esses estagiários, a parte de folders, divulgação junto às instituições de ensino. Então, a instituição que apresentou a menor, o menor valor para fazer esse serviço foi o Centro de Integração Empresa e Escola, que apresentou o valor de R$ 42,00 por estagiário para realizar esse serviço. Marcos Aureli, você comanda lá o setor de informática do TCE e, pelo que a gente vê aqui nos programas que a gente faz, é um setor que demanda muito trabalho. E essa população mais jovem está antenada com informática. Então, deve ser muito importante para você ter estagiários ali. Como é que é essa experiência? É, perfeitamente. Na verdade, eu faço parte de uma assessoria, né? A diretoria de informática do tribunal é composta de três áreas, a área de Helpdesk, a qual é o chefio, a área de desenvolvimento de sistemas e a área de redes e bancos de dados. O diretor geral é o dia. Enfim, de fato, nós atendemos a todos os funcionários do Tribunal de Contas. Nós temos cerca de 1.500 a 1.600 usuários e demanda, de fato, diversos tipos de atendimento, tanto na área de hardware e também na área de software. Isso aí, os chamados, né? São de várias origens, né? Seja especificamente no equipamento em si ou no sistema, ou na área de usabilidade do sistema ou do equipamento. Em torno de mais ou menos 25 a 30 chamados diários. E é muito importante esse pessoal que está vindo, né? Se formando-se, né? Com ideias novas, novas práticas, né? É, agregar ao que nós temos hoje. O nosso grupo é um grupo muito técnico, né? Muito bom. E é essa troca, de fato, muito importante. Principalmente a informática, que é uma coisa que muda muito rápido, né? Muito dinâmico. E como é que é a experiência de você trabalhar com estagiários? Porque ele acaba quase exercendo profissionalmente aquilo ali, né? É. A gente separa algumas atividades, né? De acordo com o perfil de cada estagiário, né? E de cada... do nível, dependendo do nível deles. Os estagiários que estão trabalhando, e são hoje dois em um turno, dois em outro turno, são quatro no total, eles, de fato, têm se demonstrado um perfil muito adequado para atender o usuário. A questão interpessoal é muito importante, né? Para atender o usuário. E eles têm se apresentado um perfil muito bom, como eu falei. Nós tivemos até, em algumas reuniões, eu e a Gessilda, alguns cuidados em relação ao nível de formação de cada um deles, né? Ou seja, uns iniciantes e outros já concluindo o estágio, que estão em um nível muito mais avançado. Mas, de qualquer maneira, a média está muito boa, de conhecimento de todos eles. Tem somado bastante. No segundo bloco, a gente vai ter aqui a presença de um estagiário do TCE para contar a experiência dele. Ele trabalha no setor de informática? Isso. Trabalha diretamente comigo, né? O Josemar, trabalha na área de Helpdesk, atende a todos os usuários do tribunal e atua em todos os tipos de chamados de uma maneira muito boa. Então, no segundo bloco, ele vai contar a experiência aqui dele do estágio do TCE. Gessilda, como é que funciona esse processo seletivo para contratar os estagiários? Bem, Renato, hoje nós temos cerca de 40 vagas disponíveis para esses estagiários. Essas vagas são distribuídas pelas secretarias do TCE, Secretaria Geral de Controle Externo, Geral de Administração, Geral das Sessões, Geral de Planejamento, a Diretoria Geral de Informática e a Escola de Contas de Gestão. Então, essas vagas são distribuídas por essas áreas do TCE. E aí, como funciona o processo? O processo inicia quando o gestor dessa área entra em contato conosco solicitando a abertura de uma vaga de estágio. Ele precisa, para isso, preencher um formulário onde ele vai colocar características mínimas desse estagiário. Por exemplo, o nosso programa não aceita estagiários que não estejam cursando pelo menos o terceiro período. Então, ele vai colocar características mínimas em termos de período. Ele quer um aluno mais avançado, ele quer um aluno mais iniciante. Ele vai colocar questões sobre conhecimentos desejáveis. Por exemplo, é importante que ele tenha conhecimentos de informática, de idiomas, de alguma legislação específica, algum sistema específico. E ele vai descrever todas essas informações nesse formulário. A gente pega esse formulário, nós tomamos esse formulário, encaminhamos para o CEE. E aí, o CEE abre a vaga, tanto no seu site, ele manda comunicados para as instituições de ensino, informando que temos uma vaga aberta com aquele perfil. Os estagiários que... Essa vaga fica aberta por um determinado período de tempo, normalmente de sete a dez dias corridos, no CEE. Os estagiários interessados, os candidatos interessados procuram o CEE ou no próprio site, enfim. O CEE seleciona, pelo currículo desses estagiários, aqueles que vão para a segunda etapa, que é uma entrevista e uma dinâmica dentro do próprio, da própria instituição, do agente, nem integrador. Ele vai fazer uma entrevista, vai explicar como é a instituição, vai analisar algumas questões, por exemplo, ah, é o tribunal, então é uma entidade mais formal. Então, se o aluno tem... Se o candidato tem muito problema com horário, tem muito problema de postura, então ele já ali faz uma triagem desses possíveis candidatos. No final, para cada vaga, ele manda no mínimo três e a gente tem tentado ao máximo manter seis por vaga. Essas pessoas... Aí ele fecha essa triagem, nos encaminha esses seis. Eu retomo a informação para a área que solicitou a abertura de vaga e a área responsável vai fazer uma segunda entrevista com esse candidato e, normalmente, alguma... Ou uma pequena redação ou alguma atividade prática, por exemplo. Na área de engenharia, ele mostrou algumas plantas. Ele queria um engenheiro elétrico, então ele mostrou as plantas relacionadas à parte elétrica do tribunal e pediu para os candidatos efetuarem leituras daquelas plantas. Por exemplo, no caso da informática, como o Carvalho colocou, que nós fizemos juntos essa entrevista. O que nós privamos? A questão da postura do estagiário e o português dele. Ele tinha que fazer atendimento, tinha que preencher um breve relatório. Então, a gente primou muito pela postura, pela desenvoltura dele na entrevista. A gente sabe que é um momento entrevista aqui tensa, gente. Tinha um momento tenso, mas a gente observou a postura dele, o linguajar, a escrita, e aí sim a gente seleciona esse estagiário. Se, por acaso, alguma outra área tiver interesse num estagiário de mesma formação e, às vezes, aquele gestor. Ah, eu gostei de Antônio e de Maria. Os dois são muito bons. Eu tenho que fazer uma escolha de Sofia, vou escolher Antônio. Ele pode também indicar, olha, a Maria é uma pessoa que eu achei que tem um perfil interessante. De repente, na sua área, não seria interessante uma pessoa como ela, caso, obviamente, aquela área tenha uma vaga aberta. Feito esse processo, ele vai me informar, o gestor da área vai me informar, o candidato aprovado. Eu vou entrar em contato com todos os candidatos, os candidatos aprovados e não aprovados, os não aprovados, para informar que eles, infelizmente, não foram aprovados. E o aprovado, para fazer com que ele retome o contato com o agente integrador, que é o CE, para buscar o seu termo de compromisso, que é o termo, como se fosse um contrato de estágio. Ele vai levar esse contrato, esse termo de compromisso, até a sua instituição de ensino, vai obter a assinatura. Depois, o secretário-geral de administração, o doutor Marcelo Pinheiro, vai assinar. E aí, a gente agenda o início das atividades dele junto à área que selecionou o estagiário. Mais ou menos isso. Tá certo. A palavra final fica com o gerente da área, né? Sim, sempre. Lá, a administração não tem nenhuma ingerência nesse processo. É aquela coisa, ah, indicação, fulano, meu filho, meu neto. Isso foi uma coisa que o presidente, quando instituiu o programa, deixou muito claro. O secretário e o secretário sempre têm frisado esse tipo de coisa. A secretaria não tem nenhuma ingerência na escolha. A escolha, de fato, é preliminar do agente integrador e depois do tutor, né, que é o nome dado para a pessoa que faz o acompanhamento desse estagiário e do desenvolvimento das atividades dele dentro do TCE. E o TCE Notícia vai fazer um pequeno intervalo e a gente volta já já.